Música Olá amigos do Manto Juventino, estamos aqui para a sessão semanal de unboxing. Esse pacote nos foi enviado pelo Juliano Cavalleri, de Porto Alegre. Vamos lá. Opa, o que nós temos aqui? Nós temos uma camisa finta com o patrocínio Compre Bem, número 7, número dourado. Uma camisa muito bonita, em bom estado de conservação. Curtam esse vídeo, inscrevam-se no canal e nos sigam nas redes sociais. Música Tchau. 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 Tchau.